Olá, meu amigo, minha amiga. Não dá nem para a gente descansar porque esse governo está entregando o Brasil na velocidade da luz. Se você está chegando agora, nós vamos falar de assuntos muito importantes. Vamos falar aqui da Arapuca, do Fundo de Garantia e da entrega da Petrobras ao longo do nosso programa, mostrando algumas coisas que os meios de comunicação não abordam. Se você está chegando agora, eu vou pedir para você se inscrever. Se você não gostar, você se desinscreve no final e vamos seguir em frente. O importante aqui é a gente jogar informações e você repassar essas informações para frente. Gente, vamos falar aqui primeiro da Petrobras. Uma coisa que a gente lê na literatura geopolítica, na literatura da ciência política, diz que as transações envolvendo estados, corporações, interesses, o militarismo de uma maneira geral, os negociantes nunca devem apresentar a sua real intenção. Isso vale também para a entrega de patrimônios públicos, como está acontecendo aqui no Brasil. Se a gente pegar esse livro aqui, que é muito interessante, é um livro que fala dessas estratégias, um livro de dois americanos, Robert Greene e Justin Elfers, vocês vão ver que uma das estratégias fundamentais de governantes, de pessoas que estão operando com o Estado, apresentar algum tipo de projeto que tenha um interesse ou seria uma ação que beneficiaria o outro lado, no caso, o cidadão, o povo. Você esconde uma real intenção e diz que aquele ato que você está fazendo é um ato que vai beneficiar a população. Isso fica mais palatável. Uma outra técnica de comportamento, aí já é uma técnica do mercado financeiro, aí já falada, mencionada por John Perkins, que eu já falei para vocês, eu já apresentei o livro dele, o Assassino Econômico, e esse outro livro dele aqui, chamado Enganados, que ele fala sobre a atuação dos mercados financeiros e as grandes corporações e grandes transações multinacionais corporativas mundo afora. Eu vou citar depois algumas coisas que, se der tempo, no vídeo. Vamos seguir aqui em frente. Então, uma das técnicas desse meio é sempre ocultar a sua verdadeira intenção. E esse pessoal do mercado financeiro, numa escala global, eles dividem a sociedade entre vencedores e perdedores. Eles raciocinam que a sociedade é composta por fracos e fortes, e que os fortes se sobrepõem aos mais fracos. Portanto, eles não têm piedade, não têm compaixão. Muitas pessoas do campo da psicanálise, da psiquiatria, informam que esse meio é o meio que atrai muitas pessoas com alto grau de psicopatia. O psicopata é aquele cara que não se importa, não tem empatia com o sofrimento do outro. Então, essas pessoas raciocinam de uma forma absolutamente mecanicista. O que a gente está vendo aqui no Brasil? A gente está vendo no Brasil um discurso que está sendo colocado que as ações desse governo que está aí, do governo Bolsonaro, são ações que vão beneficiar o cidadão. E muitas das vezes a gente está vendo que transações acontecem à luz do dia que estão beneficiando outras pessoas que não o povo brasileiro. Vamos tomar, por exemplo, o que está acontecendo com a BR Distribuidora. O Brasil gasta quase 500 bilhões de reais por ano para pagar juros da dívida pública. Nessa dívida, Paulo Guedes não mexe. Nessa dívida que está sangrando recursos do povo brasileiro para o sistema financeiro, Paulo Guedes é totalmente silente. Ele diz, ele reconhece que o Brasil gasta um plano Marshall por ano de juros, mas não fala como é que isso pode ser solucionado. A solução é uma situação absolutamente pífia, ridícula e ilusionista. Por exemplo, ao se vender ativos da BR Distribuidora, da Petrobras, por menos de 9 bilhões de dólares, nós estamos falando que nós estamos entregando uma parte importante de uma empresa nacional por uma fração daquilo que é pago anualmente de juros. Por exemplo, dois, três dias de juros já paga a Petrobras inteira, nesse lote dessa Petrobras toda que foi vendida. para 160 empresas multinacionais gerenciadas por insuspeitos bancos também do mercado financeiro. Vamos ver que bancos foram esses, gente. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Primeiro, antes de falar dos bancos, vou matar logo isso aqui. Quem está gerenciando a Petrobras durante essa entrega é o senhor Rafael Grisola. Ele é engenheiro de produção que já passou pela ExxonMobil, quer dizer, a multinacional do petróleo, Cozã, Kremer, Grupo Trigo, e entrou na BR em 2017 na gestão de Pedro Parentes de Michel Temer. Então ele foi aproveitado porque Temer já queria fazer essas transações e Bolsonaro está achando que as transações estão de bom tamanho. Sobre os bancos que estão fazendo essa operação, essas transações foram conduzidas pelos bancos JP Morgan, americano, Bank of America, americano, Credit Suisse, Suíço, Citibank, norte-americano, Itaú, BBA e Santander Banco Espanhol. Aliás, Santander só tem lucratividade elevada aqui no Brasil. Então, essas empresas agora estão fatiando a Petrobras num modelo único que não tem lugar nenhum essa pulverização. As empresas de petróleo, normalmente, elas cuidam da produção, da prospecção e da venda do combustível. O Brasil está fazendo essa coisa que está dilapidando o patrimônio nacional. O incrível é ver um monte de gente de direita, um monte de gente que bate no peito e diz que é nacionalista, que o Brasil está acima de tudo, que é um governo de patriotas, ficam achando que o governo está infiltrado de pessoas que precisam ser eliminadas, que precisam ser banidas. Essas pessoas estão na ilusão que o que interessa aos estrangeiros mesmo é a Amazônia, como o general Heleno, que, diante de algumas situações patéticas que ele fica apresentando, aquela coisa, parece uma coisa caricata. Me lembra até o Costinha, o humorista Costinha, às vezes. Opa, está quase acabando a bateria aqui. Deixa eu apertar aqui. E ele fica dizendo que a cobiça internacional está sobre a Amazônia. Gente, quem é que vai querer abrir o quê? Um estacionamento na Amazônia? Vai querer fazer alguma estrada na Amazônia? Vai arrancar as árvores da Amazônia? General, enquanto o senhor fica preocupado com isso, um bando de militares preocupado com isso, o subsolo brasileiro, que é real, que é concreto, que é instantâneo, está sendo entregue para 160 empresas de bandeira norte-americana. Aliás, o Bolsonaro podia fazer uma atitude coerente. Poderia determinar a retirada da bandeira do Brasil, de todas as subsidiárias da Petrobras, do prédio da Petrobras, e botar a bandeira dos Estados Unidos e dos países que estão comprando a Petrobras. Ficaria mais coerente. Poderia também fazer uma cerimônia de queimada da bandeira brasileira, já que a bandeira brasileira, na frente do prédio da Petrobras, ela só poderia ocupar 37%, que é o que cabe a Petrobras nesse momento na distribuidora. Gente, vocês podem achar assim, o professor hoje está meio exaltado. Eu estou exaltado porque todo mundo está ficando discutindo récris, prisão de gente em Araraquara, intercept, banimento de jornalista. Enquanto a gente fica distraído com essa coisa, o patrimônio brasileiro todo está sendo entregue sem a gente fazer absolutamente nada. E o mais triste é ver a nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, ter permitido que se venda as ações da Petrobras e da BR Distribuidora dessa forma. Ou seja, a administração pública municipal, se precisar vender um carro velho, fazer um leilão, ela tem que pedir autorização do poder legislativo. Agora, a maior empresa brasileira que foi construída, depois de décadas com sangue e suor de sacrifício do povo brasileiro, está sendo entregue sem passar por nada, sem discussão, sem nenhum tipo de debate sobre essa questão. E isso é muito grave. Mas isso está dentro dessa lógica dos predadores, dos predadores do mercado, das pessoas sem alma, sem coração, psicopatas, muita gente corrupta, porque a corrupção também é uma ferramenta de atuação das agências internacionais em países com pouca direção ou pouca sabedoria na direção, como é o caso do Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, o orçamento anual da CIA, que é a agência de inteligência, gira em torno de 220 bilhões de dólares por ano. Onde é que vocês acham que eles gastam esse dinheiro? Será que eles gastam só fazendo curso, seminário? Ou será que isso tem algum tipo de aplicação? Estou falando de agência de inteligência. Se vocês pesquisarem Governo Sombra, vocês vão conseguir encontrar esse tipo de informação que eu estou dizendo para vocês. E agora vamos na parte que lesa o trabalhador, que engana o trabalhador, porque esse governo, que misturou essa coisa de nacionalismo com liberalismo, uma coisa meio estranha, uma coisa meio anômala, está dizendo agora nessa liberação dos R$ 500 do Fundo de Garantia que isso tem a ver com uma filosofia. Esse governo quer priorizar o cidadão, a liberdade do cidadão, é o Estado mínimo, aquela coisa do Estado no cangote do cidadão, do empreendedor. Vocês escutaram isso, né? É aquilo que eu estou dizendo para vocês. O discurso é um discurso para agradar o cidadão, que a ferramenta básica teria um efeito direto sobre o cidadão. Mas quem é beneficiado na outra ponta é o sistema financeiro. Quando se libera essa massa de recursos pulverizada em milhões de brasileiros, a maior parte desse dinheiro vai parar em banco de novo. Por quê? Porque o brasileiro quer ter o nome limpo, ele está devendo a banco e ele acaba pagando as suas dívidas. Muitas empresas de varejo, as grandes empresas de varejo, hoje elas são quase que instituições financeiras. Quando elas vendem eletrodoméstica, também é só uma roupa de frente. Porque, na verdade, quando eles vendem parcelado, eles também estão funcionando como um banco também. Então, quando o trabalhador pegar o dinheiro que é do seu fundo de garantia, esse dinheiro nunca mais vai ter outro, a menos que ele continue trabalhando. Esse dinheiro vai ser sacado, vai ser gasto com a dívida. A economia pode ter um salto muito microscópico, mas, na verdade, é o engodo que está sendo jogado para o trabalhador. Isso vai ser muito bom para ele e que isso faz parte de uma filosofia liberal do governo. Vamos ver aqui o que o ministro Paulo Guedes fala a respeito. Vamos lá. E dentro de uma filosofia de liberdade do indivíduo. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGPS. Como vocês estão vendo aí, o discurso é um discurso voltado ao cidadão. Vamos ver o que disse na mesma cerimônia o presidente do Banco do Brasil. Vamos ver aqui se o discurso está bem alinhado dessa gente. Vamos para aí. Opa, estou colocando aqui. Eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a esse programa excepcional que o governo do presidente Bolsonaro está iniciando hoje. Primeiro é o aspecto de acreditarmos na liberdade individual, de que ninguém melhor que o próprio cidadão sabe a melhor maneira de aplicar seus recursos. Gente, eu vou colocar esses vídeos na descrição para vocês porque o discurso hipócrita, malandro é esse. Que o trabalhador tem direito de administrar o seu dinheiro. Bom, se é assim, então por que não libera todo o dinheiro do trabalhador? Vai liberar em conta gotas. Se é assim, por que a reforma da Previdência que o ministro Paulo Guedes quis empurrar aqui no Brasil continha a capitalização que é a tungagem, a retirada do dinheiro do salário do trabalhador para colocar no fundo de Previdência Privada, de uma instituição privada que no Chile arrasou com os aposentados chilenos. No entanto, as quatro grandes operadoras no Chile da Previdência têm um lucro diário de um milhão e meio de dólares. É isso que estava sendo proposto aí. Aí não tem liberalismo, né? Então, gente, eu faço aqui, enfim, apenas esse registro, assim como uma espécie de protesto também. Porque eu estou vendo muito youtubers de direita que ficam batendo no peito, dizendo que o Brasil é acima de tudo, o Brasil é acima de todos. E o que vai restar para a gente é aquilo que eu já mencionei em uma outra oportunidade. É a queima da bandeira brasileira e a colocação de bandeira dos Estados Unidos da América na frente da Petrobras, nos símbolos da Petrobras, nos caminhões da Petrobras. Os nossos aviões da Embraer, que eram verde e amarelo, hoje eles são pintados, ou devem ser pintados com a bandeira, com as cores da bandeira norte-americana. Eu fico só colocando aqui mais uma dúvida para vocês. O que diria essa gente toda se a Petrobras estivesse sendo arrematada pelo governo da China, uma petroleira da China, ou por uma petroleira da Rússia, ou de algum país socialista? Será que eles ficariam tranquilos? Mas como a entrega está sendo feita para as ratazanas internacionais, tudo está em casa. Para finalizar, quero mencionar mais uma vez o John Perkins e numa das falas dele aqui ele meio que anteveu o que está acontecendo. quando ele mostra aqui o perfil dos burocratas, dos acionistas, dos atores dessas privatizações, eles dizem o seguinte, que o enfraquecimento das organizações e das leis que um dia protegeram o interesse público dos países, tem sido desastroso. Alguns dos mais óbvios e onerosos exemplos discutimos anteriormente nesses livros, que incluem 1. A desregulamentação dos setores da energia, dos transportes, das comunicações, das atividades bancárias, das finanças e dos seguros. Exatamente aquilo que Paulo Guedes propõe. O abandono de um teto para as taxas de juros usuários. Aqui no Brasil já não tinha, os juros usuários, a gente não tem teto. A aceitação de falsos padrões de contabilidade que excluem externalidades. A criação de acordos internacionais como NAFTA, CAFTA e outras zonas de livre mercado, entre aspas, no planeta inteiro, que facilitam a pilhagem e a imposição de programas de ajustes estruturais a outras nações e a resultante privatização de seus recursos. Isso está aqui bem antes de Paulo Guedes chegar ao Brasil, vindo depois das experiências na ditadura Pinochet e muito antes de Bolsonaro ganhar essas eleições. Militares brasileiros que estão dentro do governo Bolsonaro, ou vocês foram cooptados com o pagamento de contra-cheques mais elevados ou vocês não estão percebendo a entrega do nosso país. Que fique de registro. Se você gostou, dê o joinha, espalhe o nosso vídeo. Se você não gostou, se desinscreva. E, gente, como eu disse a vocês, esse espaço aqui não é espaço para a gente ganhar simpatia pelos sorrisos, para levar luz, levar pensamento crítico e levar reflexão. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.